É ué É ué Era ele, era ele É não, é ele aqui ó Tô louco, achei que eu não ia matar ele velho Achei que o maluco ia correr Opa Scarzona Caralho, maluco Susto É um assalto É um DMR, tipo uma DMR Eu vi que alguém pegou um mescaragó ai Acho que é um bird Tem cara É ela Verdade Mano, não vai tomar das costas aqui, fica ligeiro hein É É Lá em cima lá subindo lá Puta Vai dar raiva ali ó Arrebentei o escudo dele Eu não sei se eu vou mano, tô com medo Não Lá em safe Cadê você? Tô deitado com uma negona do meu lado Tô deitado com uma negona do meu lado Nossa Chegou a Liga da Justiça aqui Mano Eu tenho um kit full aqui, alguém pega e já Opa Pronto mano Vambora Eu quero a poção zona Ó Um minuto Cara Que alguém tem muita bala de rifle aí mano Eu tô Tipo 600 1000 Nossa, eu tô com Eu tenho 70 Então banana Também tô Bisoné subindo essa montanha aqui hein véi Mas não vai dar tempo bird 30 segundos mano Se os cara tem que ir lá Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ai bird Ó o cara aqui na frente ó Ele tá fudido, eu arranquei tudo o escudo dele Pontei Matei, 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 matei Nas costas, nas costas Lá na montanha lá Me ajuda É comigo Por favor Amiguinhos Treva É morremos juntos uma vez Não pode me abandonar aqui Vambora, vambora Tô, 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 tô Tem dois kit full aqui, véi Mano, tem um kit full aqui Deixa, deixa, vem aqui Tem dois kit full, tem dois poção aqui, caralho Aqui dentro, ó Ai, ai Ô, Birdy, o que você pediu pra mim lá atrás que eu não ouvi, véi Tô Vou pegar esse Porra Pega aqui, Birdy, pega aqui Eu só tenho Deixa que você sentei, mano Pega aí, Tão Silva Cadê o Birdy, cara? Olha, ó Pega aqui, ó É, ué Pera aí Descer por aqui Tem que tomar cuidado com aquela contração, né, mano É, você não tem atadura, mano Nem, ó Mano Cadê o Birdy, véi? Tô aqui do lado dos caras aqui, véi Tem um balão aí, ó Tem um balão aí, ó Vai cair outro balão aqui do lado Pega o kit aí, Birdy, da Silva Vai pegar minha pitoninha, né? Vai pegar anún minha E aí vai pegar a roupa, ó E aí Ah, não. O que? Puta! Pode pegar até só aí. Pega, 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 pega. Tô de RPG, tô de lança granada. Fica panguando não, hein, mano. Os caras tão fitando nós aqui. Faltou uma sniper agora, velho. Pega, pega. Fechou nos caras ainda, velho. Levei um, levei um Faleu que é ali Mate Batei Embaixo dele Banhei porra Batei xD Dai bambão, se fudeu troncho